Brasil Aí portanto, execução dos hinos do Paraná e do Brasil aqui no estádio dos Pássaros em Arapongas Já os jogadores se cumprimentando, bem como o trio de arbitragem, é hora de sabermos como formam as equipes Que vão fechar esta rodada de quarta-feira, desta noite de quarta-feira Do campeonato paranaense, começando pelo time da casa, o Arapongas Com o mandado pelo técnico Lio Evaristo, Edson Marden no gol número 1 Cláudio, Ala da direita 2, Murilo 3, Leomar 4, Marim meia dúzia, Manim meia dúzia Augusto 5, Bruno Martins 8, Rafa Mineiro 7, Maicon Souza 10 No ataque Vinícius com a 9, Rui com a 11, esta formação do Arapongas Opção para o banco Serginho 12, Marcos Vinícius 13, Mardon 14, Jânio 15, Alexandre, Alan Júnior e Jorge Elias O coxa branca comandado pelo técnico Zé Cardos, William Menezes 1, Juan 2, Bonfim 4, Walisson 3, Paulo Otávio meia dúzia Arthur 5, Jair 8, Denner 10, Maicon 7, Keirisson 9 e Dudu 11 É o ataque da equipe do Curitiba, como já dissemos, comandado pelo técnico Zé Cardos Arbitragem do jogo, Erivaldo Elias da Silva, Dair Cardos Bondini, Sidimar dos Santos, Meureiro, seus auxiliares Para a partida que começa dentro de instantes, aqui na cidade de Arapongas O Curitiba cumprindo a sua segunda partida O Arapongas conseguiu empate em Curitiba e olha que estava vencendo o Cláudio Viola Até praticamente nos acréscimos da partida, né? Exato, exato, vem um resultado considerado interessante fora de casa A equipe do Arapongas e tem essa questão de tradição também O Arapongas tem sido ao longo do tempo um adversário sempre muito difícil para o Curitiba Tanto que você se lembra em 2002 nós aqui estivemos Quando este Arapongas interrompeu uma série que parece de 48 vitórias do Curitiba Portanto, a garantada do coxa não vai encontrar moleza, mas precisa deste resultado desesperadamente Muito bem, a presença do público aqui no Estádio dos Pássaros na cidade de Arapongas Você já vai acompanhando aí O Arapongas do técnico Lio Avaristo conhece bem o futebol do Paraná Já trabalhou em várias equipes do estado Tem essa intimidade, digamos assim, com o futebol estadual E o Zé Cardos que aí, o imediato do dado cavalcante Responsável por essa garotada neste começo de campeonato paranaense 2014 para a equipe do Curitiba Queiroson, camisa 9, é o capitão da equipe do Curitiba Aparece nesse time coxa branca exatamente para ganhar ritmo para a sequência do campeonato E rolando a bola Os primeiros movimentos aqui na cidade de Arapongas Já a primeira tentativa ali pelo setor De direita da equipe do Arapongas Curitiba já sai para o jogo Aí com o Alisson Despicha o jogo para o ataque Voltando na intermediária Queiroson ali entre dois Alivia a defensiva do Arapongas Já concede a posse de bola para o Curitiba ali pela direita Maicon Mas o Juan se antecipa, vai lá, já movimenta a bola Outra vez safa-se como pode a defensiva do time da casa Botando a bola para a linha de fundo Maicon Souza E já pintou o primeiro escanteio do jogo O Keiroson ali Já colaram nele Levantamento no primeiro pau Sobrando no vazio Volta na direita Ação toquinho de leve na bola O Dudu tenta botar ali no miolo outra vez Insiste o Curitiba Aí com o Maicon Policiado por três Passando o Juan Tenta ganhar a velocidade pela direita O Bandeira está dando E o árbitro confirmando Apenas o tiro de meta Para a equipe Do Arapongas Carlos Lucas O Claudio falava sobre Aquela invencibilidade Que foi quebrada pelo Arapongas Foi no ano de 2012 Foram três anos consecutivos Pelo Campeonato Paranaense Que o Coxa teve invicto Foram 48 jogos de invencibilidade Quebrado exatamente aqui em 2012 No Estádio dos Pássaros É um time guerreiro esse Araponga Jogando em casa Aí o Edson Marden Já manda para o ataque O Araponga se posiciona mais à frente Responde o Curitiba Vai pela direita Brigando por ela o Maicon Vem Juan Vem Juan para auxiliar Corari Ouve a falta Arbitragem está marcando Vai se apresentando O Alisson para a cobrança Dá uma aliviada Volta até onde está o Bonfim Pelo meio com o Arthur Troca o passe curtinho Pelo meio A equipe do Curitiba Tentando achar o caminho Mais pela esquerda Espirrando ali com o Palo Otávio De novo na intermediária Dudu trabalha Profunda para o Paulo Marcação Voltou Dudu Tentou botar para o Keirson Subiu cortando o Murilo E aí a posse de bola Para o Arapongas Se viu a disputa de bola Entre o Augusto O jogador do Curitiba E o Arapongas Tentando sair para o jogo Rodopia trabalha Rui Vem para a marcação Em cima dele Juan Toca pelo meio Vem para a sobra Rui Melhor para o Curitiba Retoma a posse de bola Mas havia falta por ali Arbitragem está marcando Ele entendeu como toca Ele mão Quando forçava a passagem O Rui camisa número 11 E a falta anotada Para o time do Arapongas Posiciona-se a frente O Arapongas Com cinco jogadores Ali na risca Da grande área De William Menezes Goleiro do Curitiba Cobrança direta O William vai firme Segura e cai fora De campo Arbitragem Marcava a falta Em cima do goleiro Do Curitiba Sente fica caído ali Esse goleiro do Curitiba Que foi o destaque Na partida De domingo passado Quando o time acabou perdendo Para o Maringá Lá em Maringá Jogou uma partida Realmente Extraordinada Demonstrou muita segurança E o Curitiba está um pouco mais aceso A gente já sente que o time parte para cima Vai em busca já do resultado Diferentemente da partida anterior É um time que parece que essas alterações Deram mais mobilidade para a equipe Coxa branca Você está vendo mais uma vez o lance aí A dividida Mas não me pareceu que o Murilo Tem atingido Mais de forma mais contundente O goleiro William De fato não De fato não Jogada acidental O Curitiba trabalha o jogo pela direita Aí com o Jair O Juan passou tentando nas costas da zaga Melhor para o Murilo Recuperando ali pelo meio O Marapongas Outra falta mais uma vez Arbitragem paralisando o jogo Marcando a infração em cima Do Augusto É pela direita com o Cláudio Volta com o Murilo Não tem muita opção Bota uma ponte aérea Ali mais pela direita Sobe o Alisson do outro lado Retomada de bola ainda do Arapongas Matando a jogada pelo meio Curitiba E o arremesso Pertence à equipe da casa Outra vez no seu campo de retaguarda O Arapongas Sempre trabalhando a jogada pelo meio Rui Girando Trabalhando mais atrás Sobra de bola ainda Para o Arapongas De novo o Cláudio pela direita Curitiba na marcação Mas na espera Pode inverter o jogo O Murilo inverteu Chamou o Leomar Se apresentou o Manin Aqui pela esquerda Entregou de presente Ele pelo meio O Manin Veio agradecendo o Jair Espera a passagem de alguém Acaba se atrapalhando No domínio da bola Retomada do Arapongas E o desenho da jogada É bom Rui Evolui Tenta receber de volta E empolga a torcida E para a sobra Maicon Souza Pelo meio Vai armar com a direita Arriscou Sobrou e sobrou bem Vinícius Arriscou na área Safa-se o Curitiba Volta na intermediária Vem Murilo Colado no Key E o Alisson ali na frente Augusto Espichou Boa bola para Rui Na esquerda Fechou pelo meio Vinícius Preferiu um pouco Mais atrás Girou no vazio Vem para a sobra De bola O Maicon Sai da marcação É liso Parou no segundo Mas a sobra A sobra ainda é do Curitiba Arbitragem Estava paralisando o jogo Marcando a falta Ali pelo meio Na entrada firme Do Bruno Martins Que você viu Aí no replay Camisa número 8 Lá vai Curitiba Tenta escalar a equipe Coxa branca Agora pela esquerda Otávio Sobe mais uma vez Murilo Está marcando A posse de bola Para o Curitiba Arbitragem Fener domina na esquerda Novamente pela linha De lado Forçou o Curitiba Ali queria a falta Arbitragem Manda-se Que diz que não Tenta sair Para o jogo Arapongas Ligando pelo meio O Rui tentava Parar a sobra Melhor para o Curitiba Trabalhando com seu Jovem time Ali pelo meio Tentava a evolução Arbitragem Viu a falta Está marcando E dali pode levar Perigo Contra o gol De Edson Você viu aí A evolução Que pareceu Do Jair Por ali E agora Claro Um pouco mais De zelo Um pouco mais De cuidado Do goleiro Edson Marden Da equipe Do Arapongas Cuida com a sua Barreira ali Você viu aí 28 metros Certinha a barreira Explodiu Carrerson Tenta Sobra Bola Passa Direita E Edson E antes De chegar No Carrerson Você viu aí A girada Me pareceu Do Maicon Vamos aproveitar Para confirmar As opções Do técnico Lio Ivaristo Do banco Do Arapongas Serginho 12 Marcos Vinícius 13 Marlon 14 Jânio 15 Alexandre Gonçalves 16 Alan Júnior 17 Jorge Elias Número 18 Ainda estamos aqui Nos primeiros movimentos Na cidade de Arapongas E a partida que fecha os jogos Desta quarta-feira Do Campeonato Paranaense 2014 E a edição de número 100 Na sua segunda rodada Apenas um jogo isolado Programado para amanhã Entre Paraná e Maringá E o arremesso do Arapongas Antecipação boa do Juan por ali Daqui a pouco eu quero ouvir O Claudio Viola Suas impressões Sobre esse começo de partida Aqui no Estádio dos Pássaros Vamos acompanhar Esta evolução do Arapongas Pela esquerda Tentativa por ali Do Maicon Souza Bom jogador do Arapongas O desvio de bola Pela linha de lado Pertinho ali Do pau da bandeira Aí você vê o técnico Lio Ivaristo Cobrança de Manin Bota na área E aí o recuo Para o goleiro William Menezes Do Curitiba Quem está mais empolgado No jogo Claudio Viola Arapongas ou Curitiba? Gosto mais do Curitiba Com mais presença No campo adversário Estas alterações Feitas pelo Zé Carlos Estão dando resultado No meio do campo Com um pouco mais de criatividade Olha lá Arapongas Vamos ver Arapongas Uma roubada de bola Sobra na esquerda Passou Manin Já põe na área É lá no segundo pau É dele Sai firme William E a entrada do Maicon Também dá mais mobilidade Para o ataque O Kerr só precisa encontrar Uma forma De sair da marcação Que é muito rígida O Dom Zagueiro Sempre encostado nele Ele ainda Exemplo do que aconteceu Na partida passada Ele não está encontrando espaço Mas o Maicon se movimenta bem E o Curitiba Me parece um time Mais aceso Que no jogo anterior Olha lá E já está na esquerda O Curitiba Brigando pela bola Maicon lá Pelo setor Cangoto Cortando Arapongas Como pode Tentando armar O contra-golpe Por cobertura Outra vez A bola da esquerda Com perigo Pouco mais aberta A defesa do Curitiba E o desfile Bora na recuperação Lá pela esquerda Aí você vê o Keirrson Experiente jogador Já tentando encontrar Sua melhor forma Teve uma fase Extraordinária No Curitiba Alguns anos atrás Mas as contusões Acabaram Comprometendo A carreira desse Bom jogador Agora Como você disse No início da transmissão Precisa de uma Sequência de partidas Para recuperar o ritmo Porque ele não desaprendeu De jogar futebol Sabe fazer gols Como poucos No futebol nacional Mas precisa dessa Sequência de ritmo Precisa desse ritmo Para voltar a ser O artilheiro Que o torcedor Coxa Branca espera E olha Arapongas Rui Ele coordena as ações Ali pelo meio Aí passa pelo Maicon Souza Passa no Vinícius Vira do outro lado Bruno Martins Olha como desce O Arapongas Tentando envolver O Curitiba Ali pelo meio Clareou O chute de longe Você viu Arriscou com vontade O Rafa Mineiro Ele dá uma gingada Põe por dentro Arba à esquerda E manda para o gol William Ianela Passou com um perigo Já ganhando a torcida Aqui no Estádio dos Pássaros Enquanto o Menezes Mais uma vez Fica ali caído Vamos confirmar As opções Do técnico Zé Carlos Do Banco do Curitiba Doze Victor Brasil Treze Igor Deandro Quatorze Henrique Quinze Luizinho Zé Rafael Dezesseis Anderson Costa Dezessete E o Rafael Lucas Número dezoito Estas as opções Que tem o técnico Zé Carlos E aí você vê A torcida do Araponga Sempre presente Entusiasmada A torcida do Curitiba Está presente também Claro Está um pouco mais quieta Nesse momento Ali pelo canto E mais uma vez William Menezes Ali na recuperação É uma noite Muito quente Eu citava No início Da transmissão Vinte e oito graus Agora tem aquela Aquela tal Da sensação térmica Né Cláudio Viola Por exemplo Não tenha Nesse momento Aqui pelo menos Na cabine Um ventinho Soprando É verdade Está bem quente Isso dificulta Muito para os jogadores Calor Dificulta Domingo passado Por exemplo No primeiro tempo Houve uma interrupção Em função do forte Claro Agora à noite Não tem como fazer isso Muito bem Arapongas Só rifa A bola ali pelo meio Já restabelecido O goleiro William Saiu aí na grande área Esta bandeira Que você vê aí Ao fundo Mais no canto Superior da tela Exposta pela torcida Do Curitiba Uma aumentação De bola Para o Marapongas No seu campo Defensivo Murilo Encosta para o Claudio Na direita Você citou bem O Keirisson Precisa chamar mais Voltar Chamar o jogo É preciso Precisa apresentar mais Para o jogo O Keirisson Ele passou por duas cirurgias No ligamento Do joelho Mesmo o joelho direito E isso complicou muito A sequência de jogos Que ele teria no Curitiba Ele passou por uma cirurgia Essa cirurgia Acabou tendo complicações E ele teve que passar Por uma segunda cirurgia Por isso que até hoje Ele não conseguiu voltar Aquele mesmo ritmo Que tinha em 2009 Quando apareceu pelo Curitiba E aí só jogando né Lucas Não tem jeito né Quer dizer Ele poderia por exemplo Tá fazendo a pré-temporada Com o time principal Lá em Foz do Iguaçu Mas o treinador Entendeu que ele precisa Ritmo de jogo né Sobretudo porque Além do aspecto clínico Tem também a questão Da autoconfiança O jogador precisa recuperar A confiança A lesão no joelho É sempre muito complicada Tem Envolve essas questões todas E nessa sequência de partidas Será útil Para o Keirisson Se restabelecer Definitivamente Tá espumando o técnico Lio Evaristo ali Cobrança de falta Para o Marapongas No vazio Tenta se apresentar O Vinícius por ali Entre dois jogadores Forçando Se apresenta bem A defesa coxa branca Tenta seguir jogando Pelo meio Juan É atropelado No meio do caminho Tá marcando a arbitragem É o Lio Evaristo Ele sempre muito nervoso Daquele jeitão dele Muito nervoso No banco de reservas Gritando bastante Com o time Ele que já é uma Figurinha marcada Aí do campeonato paranaense Todo ano tá por aí É mais fácil relacionar Os clubes Que o Lio não treinou No interior do Paraná Chegamos a 16 minutos Desse primeiro tempo De zero para o Marapongas Zero também Para o Curitiba Aqui no estádio Dos pássaros Posso de bola Mais uma vez Para a equipe do Arapongas No ataque pela esquerda Aí você viu A cobrança do Manin Patinou um pouco Ali mais atrás O Lio Mar Tentou colocar a frente Se atrapalhou O Arapongas Eu tenho a impressão Viola Que se você Se você pegar Aí você vai ter O Arapongas Com mais tempo de bola Mas sem uma definição maior Mais ou menos por aí É verdade Não tem Não tem capacidade Para finalização Até em função Da boa postura Da zaga Da equipe Coxa Branca Que não permite Conduz a bola Até a intermediária A partir daí Fica difícil Por isso Tentativa de finalização De longa distância E aí pintou a falta Falta em cima Do Bruno Martins Ali pelo meio Está anotada Pela arbitragem Chegou travando O meio campo Do Curitiba Com o Jair É visível Você percebe Que É realmente Um time Bastante jovem Não poderia ser De outra forma A equipe do Curitiba Se bem que A vista Assim Aos olhos A equipe do Arapongas Também não é uma equipe De idade avançada Vamos acompanhar Esta cobrança Mais uma vez Da marcação Em linha O Curitiba Ali na entrada Da grande área E parece Bruno Martins Vai para a cobrança Até o seu lado Também Rui Passou Bruno Na bola Rui Arriscou direto Para o gol Olha lá Ela passou A esquerda Do William Menezes Pela linha de fundo Premier FC O melhor time É o seu Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Proteção superior Curitiba Acaba cedendo A posse de bola Ali Para o Arapongas Vem movimentando A bola pelo meio Vem trabalhando Vem um pouco mais De trás De longe O chute Estava atento O goleiro William E agora Quem veio ali Você viu Foi Augusto Camisa 5 Da equipe do Arapongas Carlos Você falava Da idade Dos jogadores Do Arapongas O mais velho Deles É o Leomar Que tem 27 anos De resto Todos ficam Entre 23 e 24 anos Realmente uma equipe jovem É um jogo De garotada Esta noite Aqui no estádio Dos pássaros Claro A equipe do Curitiba Média Menor Sem dúvida Escorando a bola Ali pelo meio Jair Tentando deixar Para a descida Do Denner No vazio Keikinson Tentou pegar Não alcançou Protege bem A bola O Arapongas No costado Da zaga O lançamento Havia um impedimento Marcou a arbitragem Já tivemos hoje Quatro jogos Movimentando Esta segunda volta Do Paranaense Dois times Que jogaram Em casa Foram derrotados Vamos acompanhar Essa descida Coxa Cruzamento na área Se apresenta Bem por ali O Leomar O Arapongas Outra vez Vai para o jogo Retomada do Curitiba Estamos caminhando Para os 20 minutos Desse primeiro tempo De 0 a 0 Eu dizia Duas equipes Foram derrotadas Em casa Cianorte Perdeu para o Jota Manosseri Por 3 a 1 E o Atlético Paranaense Em Curitiba Foi Derrotado Pelo Toledo Por 1 a 0 O Operário Jogou em casa Fez 3 a 1 No Rio Branco E o Londrina Também jogando Em Londrina Venceu Para o Dentópolis Por 3 a 0 Tenta parar a bola O Rui Vem para a retomada Juan Faz um rebate ali Retoma o Arapongas Cai com Mani Na esquerda Espicha o jogo A frente Dá uma travada O Jair Levou a melhor Está valendo Voltou com O Alisson E agora Arbitragem Para o jogo Marca falta Em cima do Key Wilson Pouquinho além Da linha Que divide o gramado Torcida Não concordou Com a marcação Da arbitragem Não Segue o jogo Do outro lado Paulo Otávio Liga pelo meio Com o Arthur Abriu o compasso Na esquerda Dudu se apresenta Por dentro Por dentro Esperando a chegada De alguém Pode virar o jogo Naquele lance Carlos Edvaldo Elias da Silva Deu uma bronca No Leo Evaristo Que ficou gritando Demais Depois de reclamar Da marcação A favor do Key Só falta A favor do Curitiba E a bola Volta aí Com o Willian No campo de defesa Do Curitiba Começa tudo De novo Coxa branca O Alisson Liga ali pela direita Sentiu um corredor Passagem de bola Com o Juan Fosse de bola Para a equipe Do Arapongas Na sua defesa Premier FC O melhor time É o seu Brahma Zero Sem álcool E gostosa Como cerveja Aí a tentativa Do Curitiba E a presença Do Edson Marden Você viu ali Aliviando o perigo A boa intervenção Do goleiro Do Arapongas É a parada Não é fácil não Cláudio Viola Não O jogo Está equilibrado Agora O Curitiba Que nos momentos Iniciais Deste primeiro tempo Estava com um pouco Um pouco mais de torque E aí O Arapongas Conseguiu Estabelecer Este equilíbrio O jogo está pendular Com oportunidades Para os dois lados Muita marcação Notamente além Do setor de meio campo E vai chegar o gol Primeiro Que a gente tiver Um pouco mais de criatividade Um pouco mais De audácia Para tentar Uma jogada individual Coisa que Só é uma partida Como essa Muito truncada Estava marcando A arbitragem A falta No campo de defesa O Curitiba já cobra Outra vez Abrindo o compasso Pela esquerda Com o Paulo Otávio Devolvendo Se apresenta Bom fim Trabalha o jogo Da base Coxa branca Por isso Conhece muito bem Todos esses jogadores Que estão atuando Com a camisa do Curitiba Hoje É e a rigor Claudio Viola O Rui As camisa 11 Da equipe do Arapongas Vem conduzindo As jogadas Do meio campo Da equipe da casa É um dos jogadores Que se destacam No time da casa Realmente O jogador Que participa muito Na partida Se desloca Busca espaço No campo Ele está tentando Naturalmente Mostrar para a comissão Técnica do Curitiba Que ele merece voltar Serviço Forte demais Insiste o Arapongas Pode pintar Novo cruzamento Deu certo De novo Bola para a linha De fundo No vazio Olha o desenho Explodiu Da defesa Uma Duas vezes E o Curitiba Vai tirando o perigo Dali É esse momento Foi todo Do Arapongas No jogo O Arapongas Está experimentando O crescimento Eu falava Há instantes De um equilíbrio Mas A confiança O Arapongas Vai se firmando Na partida Jogadas de êxito Como essa Sem conclusão É bem verdade Mas isso vai dando Mais confiança Para o time da casa E o Curitiba Precisa Tomou uma atitude E o Rafa Mineiro Correndo mais Aqui pela esquerda Agora Aí Manin Bota ali pelo meio No vazio Curitiba Tenta atirar Aparando a sobra Ainda o Arapongas Vem com a sobra Augusto Ele bate forte De longe Mas nessa pegou mal Na bola Sem direção Pela linha de fundo Premier FC O melhor time É o seu Caixa A vida Pede mais Que um banco Campeonato Paranaense Tem amanhã Jogo isolado Entre Paraná E Maringá Mudou A gente dizia Na abertura Esse ano Nós temos Uma fórmula Diferente De disputa Com 11 jogos Só de ida Nesta primeira fase Então é tudo ou nada Para os 12 Né Viola Quer dizer 4 aí O campeonato Acaba aí Vão disputar o descenso Exato Exato O campeonato Até em virtude Do ano De Copa do Mundo Houve necessidade Desta alteração Do regulamento E esta primeira fase É Um turno único Né Uma partida Só sem volta Os times precisam Se preocupar Para a classificação E a ameaça Que paira De descenso De cair Exatamente Olha aí Pelo meio Rafa Mineiro Arriscou Mais uma vez Pegou forte Na bola enviesada A bola viaja Vai embora Pela linha de fundo Mais uma boa tentativa Do Arapongas Eu falei Disputar o descenso Disputar Quem se livra Do descenso Disputar a permanência Na primeira divisão Verdade Fala-se muito Do desinteresse De Atlético E Curitiba Pelo estadual Tanto que estão Nestas primeiras rodadas O Atlético O tempo todo Mas o Curitiba Mantendo o time O time B Agora Para o Curitiba Tem uma questão histórica Ele é petra campeão Precisa buscar o Penta E aí buscar aquela Hegemonia Que experimentou Nos anos 70 Quando chegou a ter Seis títulos consecutivos Verdadeiro E aí o Curitiba Ganha A posse de bola No seu ataque Pelo setor direito Quando fomos passando Pela marca De 27 minutos E 40 Desse primeiro tempo 28 Praticamente E a cobrança de falta Para o Curitiba Dudu já se apresenta Por ali Apenas dois jogadores Se mandam 1, 2, 3, 4, 5 Do Curitiba Para a área Bola direta Ali no miolo Edson Carlos A gente falava Do perfil Do Leo Evaristo Que é mais Agitado Conversa mais Com os jogadores Muito pelo contrário Do Zé Carlos Que é mais estilo Paizão Fica quieto No banco de reservas Não conversa muito Não grita tanto Com os jogadores Até porque Conhece esses garotos Há muito tempo Seis anos Já trabalhando Com eles Na base do coach E aí o Arapongas Pela direita É o Zé Carlos É o autêntico mineiro Ele é mineiro Ali pelo meio Augusto Mineiro Quando jogava a bola Foi revelado Pelo Cruzeiro Trabalha o Arapongas Na intermediária Cláudio Se apresenta Pela direita Toca ali Toca ali pela Meiuca Vem rasgando A defesa Do Curitiba Sobra no mano A mano E a rigor O que é isso Não experimentou ali Nem o saborzinho De ganhar uma bola Tá muito isolado Tá muito isolado Tá muito isolado É difícil Encontrá-lo Até em função Desta marcação Que o Lido Determina sobre ele Sempre um homem Próximo Do que é isso Exatamente para evitar Que ele receba Esta bola Outra vez O Arapongas Invertendo o jogo Caiu nos pés Do Rafa Mineiro Olha aí Mas só caiu Também né Chegou Desfazendo Numa gana Danada Por ali O Juan Tem sido O senhor absoluto Do setor Mas o arremesso É da equipe Do Arapongas Dois Do Curitiba Na marcação Volta Na intermediária Maicon Tenta sair Por o jogo Melhor Por o Arapongas De novo Maninho Vai no mano Uma mano Espera a passagem De alguém Achou o Rafa Mineiro Levou para a linha De fundo Do outro lado Outra vez Forte demais Só falta o Rafa Calibrar Essa bola Né E aí fica mais difícil O desvio De bola pela linha De lado E agora pertence Ao Curitiba No seu campo De retaguarda Premier FC O melhor time É o seu Fiat Líder de vendas Pela décima Segunda vez Movimento ao Curitiba Espichando a bola Pela sua direita No ataque Agora desenhou legal Lá vai o coxa branca Maicon Arriscou para o gol Chegou firme Edson Salvando o melhor Momento do jogo Para o Curitiba Livrando o Arapongas E toma o primeiro gol Abriu de repente Um baita de um buraco Na defesa do Arapongas Hein Cláudio Viola É um expediente O expediente que o Curitiba Tem que explorar Essa empolgação do Arapongas Que até que está melhor Na partida Mas aí sobra Essa possibilidade De contra-golpe E só precisa Um pouco mais de eficiência Agora o Maicon Até que finalizou Mas não conseguiu Chegar A abertura do placar Mas foi Concordo com você O melhor lance Do Curitiba Na partida O Keirisson Ficou na bronca Com o Maicon Pedindo bola No meio da área Curitiba de novo Com a bola Para a esquerda Toque do Dejair Ali para o Dudu Alotável de novo Dejair Pode virar o jogo Mais atrás Um pouco para o Artur O Juan pediu Na direita para ele Mais o break Dá uma encostadinha Por ali Keirisson pedindo de novo Agora vamos lá Keirisson Vamos ver o que ele faz Tentou entre dois Gingando Foi bem na bola Faltou a finalidade Finalização Ele tentou achar O caminho curtinho Ali pelo meio E aí faz a diferença Amigo Ritmo Mas olha só Na hora de dar o tapa E aí nós estamos vendo Já o lance anterior Do Maicon Olha só E a boa intervenção Do Edson Marden Goleiro da equipe Do Arapongas No melhor momento Do Curitiba No jogo até agora Quando já estamos A 32 E o Curitiba Tentando mais uma vez Olha lá Bola no vazio Pro gol Edson mais uma vez A essa altura Edson Marden Vai se tornando A figura do Arapongas Nesse primeiro tempo Como respostas investidas Do Arapongas Do outro lado O Curitiba Veio aqui Já obrigou O goleiro do Arapongas A trabalhar E o escanteio Coxa Branca Pertinho da marca De 33 Desse primeiro tempo Bola na área No vazio Passou por todo mundo Foi embora Pela linha de fundo Claudio Viola A essa altura 33 Quase 33 minutos Desse primeiro tempo Ganha o jogo Ganha o jogo Ganha Ganha em qualidade Em movimentação O Curitiba Em dado momento Desse primeiro tempo Se sentiu pressionado Detectou a necessidade De esboçar uma reação E o fez Com essa sequência De finalizações Três possibilidades Criadas Ganha o jogo Quem vê o jogo Ganha por conta De que É uma partida Há equilíbrio E há possibilidades Dos dois lados Aí você vê Na imagem individual O Arisson Zagueiro da equipe Do Curitiba E agora A sequência da jogada Era pela esquerda E de repente O Arapongas ficou Hein Queirisson Passou pelo meio Bate a bola Na defesa Vai embora Para a linha de fundo Pintou o escanteio Para a equipe Do Curitiba E essa O Queirisson Aplaudiu Porque ele acompanhou A jogada Esperava o cruzamento Tentou da esquerda O jogador do Curitiba E ganha Aí o escanteio A equipe Coxa Branca Se manda O Curitiba Vai para a área Do Arapongas Vai autorizar o árbitro São cinco jogadores Do Curitiba Na grande área Levantamento é forte Aqui do outro lado E a tentativa Do zagueiro Sobrou vontade Faltou jeito Ali para o Alisson Premier FC O melhor time É o seu Vivo Qualidade Com a maior cobertura Pega bem A reposição Firme por ali O Murilo Botou ordem Na sua defesa E o Murilo Bola para a linha de fundo A defesa A defesa do Arapongas Tira De qualquer maneira Bota para a linha De lado O Juan Agora força o jogo Foi uma jogada Bastante confusa O árbitro Próximo ao lance Observou Mas Acaba optando Por não dar errado Lá na penalidade E o Maicon Vem com essa vontade toda Foi um destaque Do Curitiba Apesar da derrota No primeiro jogo A partir da entrada dele No jogo passado Foi que o Curitiba Esboçou uma reação Demonstrou Melhorou dentro Das quatro linhas Chegou ao empate E acabou equilibrando O jogo No momento em que O time estava sendo dominado E hoje Ele Demonstrando a mesma vontade A mesma determinação Só que a determinação Às vezes exagerada Acabou custando Um cartão amarelo Agora para o Maicon Camisa 7 do Coxa Muito bem Ali no campo de defesa O Curitiba Protege a bola Tenta sair para o jogo O Keirson Volta Busca Não deu Houve a falta Em cima dele Está marcando a arbitragem Cobrança para o Curitiba Com o Alisson Vai dando uma organizada A equipe Coxa Branca Na sua defesa De novo o Alisson Espichou demais Mas a bola deu a oportunidade Para a recuperação Da equipe do Arapongas Que também desperdiça Ali botando a bola Para a linha de lado Trabalha Maicon Ajeitou bem Para o Dijair Entre dois Passou o Keirson Prefiro deixar mais atrás Arriscou Dudu Mas de longe Sem direção A bola passeia Linha de fundo É apenas o tiro de meta Premier FC O melhor time é o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Vamos caminhando para 40 minutos Desse primeiro tempo Aqui no estádio Dos pássaros Em Arapongas Placar teimoso Não aberto até agora Apesar das tentativas Do Arapongas E das boas tentativas Do Curitiba Também Zero a zero É o Arapongas Quem tem a posse de bola No ataque pela esquerda Manin Ele cobra o arremesso ali Buscava a descida do Rui Retomava o Curitiba O Maicon mais uma vez Na bronca Os caras acharam o Maicon Sentiram que ele está Nervosinho Ou é Pelo menos No jogo ele está E estão cutucando Porque ele já tem o amarelo É, precisa tomar cuidado Precisa que alguém Oriente nesse sentido Cartão amarelo Esqueceu Nervosinho Apenas jogar futebol Ele tem futebol Pode fazer De Jair pelo meio Ajeita ali Pro Denner Tenta botar Pela Meiuque E agora está aberta A defesa do Curitiba Sem opção de jogada Para intermediário Rui Tentou na individual Ficou fácil Recuperação Para a equipe do Curitiba E aí É a Sumani Não acompanhou o Rui Essa é a verdade Tentava o contra-golpe A equipe do Curitiba Volta a bola com o Arapongas Você viu O Lio gesticulando Cobrando exatamente isso Velocidade no contra-golpe Trabalhando a bola Pela direita O Arapongas Cláudio por ali Pode tentar o cruzado Já recupera A defesa do Curitiba É começo de temporada Então quando você faz Uma transmissão Fala olha É normal Jogadores se cansarem Primeiro que é primeiro tempo Segundo que é tudo garotado Isso aí tem que jogar A noite inteira E não pode botar gravata Energia não falta Para os dois times Os dois elencos Os jovens Não falta energia Até a questão do calor mesmo Sendo um jogo noturno Um calor intenso Mas a rapaziada tem fôlego Tem gás Para lá e vender Pro Lio Para gritar com seus jogadores Não está faltando Posicionamento de bola Lá pelo setor De esquerda O Curitiba Trabalha a jogada Retoma o Arapongas Cai com o Rui pelo meio Gira bem o corpo Marcação forte em cima dele Mas houve a falta Está marcando a arbitragem Arapongas tenta achar o caminho Aqui pela esquerda Manin Prende Trabalha Na passagem de bola Para o Vinícius Ali perdeu o domínio Retoma o Curitiba O Rafa O Rafa Mineiro pelo meio Mas a arbitragem Já marcava A falta Outra vez O Curitiba Tentando trabalhar Ele pela meiuca Outra vez com Otávio Na esquerda Passagem de bola Vai ficando Curto o campo A proteção da defesa E aí na velocidade Ele escola o escanteio Ficou até bom Para o Curitiba Uma bola quase perdida Por ali Aí orientando Aí a sua defesa O goleiro Edson Marden Da equipe do Arapongas Mais um escanteio Para o Curitiba Outra vez A equipe Coxa Branca Rondando ali A área do Arapongas Lá vem bola Marden foi Vai com vontade Munheca para fora Da grande área Insiste o Curitiba Vontade pelo menos Da garotada Não falta Apontando Dene Interpela ali Mas do outro lado Tem um jogador caído O maninho do Arapongas Nesse lance aí Com o Jair Ele caiu E sentiu ali As costas Um pouco mais abaixo Paralisa a arbitragem Para o atendimento Ao jogador do Arapongas É Viola Já estamos caminhando Aí para o finalzinho Quase 43 É uma partida Equilibrada Agora o Curitiba Foi mais Ao gol Do Arapongas O goleiro do Arapongas Trabalhou mais Que o William Melezes Acho que é uma realidade Curitiba a partir Da metade Desta etapa iniciaira Aconteceu mais No campo do adversário Criou o número maior De oportunidade Faltou o esmero Na finalização Para chegar no gol Como esse aí Do Do Queirrisson Que conseguiu aí Um lampejo Daquele Velho Bom Queirrisson E aí o goleiro Estava atento No lance Velho Que não é tão velho Assim Por favor Maicon Não deu pra ele Queirrisson Tem 25 É um garoto Um garoto Pelo histórico Dele do Curitiba Ingressou no profissionalismo Bastante jovem Já teve grandes clubes brasileiros Europa Levanta a bola Para o ataque O Curitiba Quem mandou essa Foi o Brombonfin Lá no vazio Para ninguém Ficou com Edson Marden Recomeça o Arapongas E aí com o Murilo Levantou meio quadrado Ali pela direita Uma dessas bolas Ficou de graça Para a equipe Do Curitiba Será que temos a Crescimo Nesse primeiro tempo Ou não Duvido muito Dois Está contado Carlos com relação Ao Queirrisson A gente falava Do histórico dele Ele apareceu no Curitiba E foi para o Palmeiras Ficou um semestre Foi comprado pelo Barcelona Não teve muitas oportunidades Foi emprestado ao Benfica Lá também não foi muito bem Voltou para o Santos E do Santos Voltou ao Curitiba depois O jovem E digamos assim Experiente Experiente Não vou usar rodado Queirrisson Que volta a casa E deve estar louco Para retomar A boa fase Daqueles tempos Com o Pedro Ken E tudo mais E aí o Arapongas Tentava o Rui Por ali Rasga o Curitiba Caiu com ele Na frente E Keyrisson Protege Tentou botar na defesa Obriga a correr Demais O Dudula Do outro lado Mas a essa altura Amigo Tem que ligar Oito turbo Ali nele Para pegar essa bola Primeiro que o zagueiro Vem Juan pelo meio É puxado Uma falta em cima dele Segue o jogo Na cobrança da falta A intermediária Curitiba tenta botar a bola Para o Keirrisson Na frente Chama mais o jogo Se apresenta com ele Dele Pela direita Maicon brigando Dois do Arapongas E a saída Por ali do Edson Marden Estamos caminhando Para o final Desse primeiro tempo Maicon está sentindo Pressão de torção Ali do Torino Bateu De um jeito estranho Você vê que ele leva A maior altura da coxa É Talvez do direito Hein Viola A imagem deixa Uma certa dúvida Ele tentou Alcançar com o esquerdo Mas Fisgou Sentiu uma fisgada Quando o time Vai ter que mudar O comportamento Na segunda etapa A gente está falando Muito do Keirrisson Essa questão Ele não está fazendo Uma boa partida A rigor O único lance Foi aquele que participou Não consegue fugir Da marcação Até por conta De que o adversário Tem uma preocupação Especial Em determinar Um policiamento Rigoroso sobre ele Mas há necessidade De manter Em função De que ele precisa Ganhar ritmo Vamos ver se o Zé Carlos O mantém no segundo tempo Mas de repente Pode fazer alguma alteração Ver se o Marcos Se recupera O Coristino Precisa ser um pouco Mais ofensivo Até que consegue Neutralizar as ações Aqui no meio campo Conseguiu Recuperar Havia um domínio Do Arapongas E o Curitiba Conseguiu equilibrar Isso com uma marcação Um pouco mais rigorosa Mas não tem Muita criatividade No ataque Não tem Não tem Não explode No ataque E isso que precisa Acontecer Em função Desta apatia Do Keirrisson Mesmo com O impetuoso Maicon Tentando trabalhar Um pouco mais Mas não consegue Chegar com eficiência No gol do Arapongas O Keirrisson Ficou reclamando Por diversas vezes Nesse primeiro tempo Que não estava recebendo O bola Tem isso Movimento da bola Aí o Dudu Quando a arbitragem Decreta Final De primeiro Arapongas O Manin Para a entrada Do 16 Alexandre Gonçalves Saiu lateral esquerdo Para a entrada Do meio Alexandre Gonçalves E no Coritiba Saiu o 7 Maicon Lesionado Sentiu a coxa direita Para a entrada Do 16 Zé Rafael Bom Zé Rafael Para esse segundo tempo No lugar Do Maicon Começando já O segundo tempo Já temos a bola Rolando Aqui no estádio Dos pássaros E me parece Uma lógica Quer dizer O Maicon Além de estar amarelado Já teve o problema Da contusão E o Manin Também Que o Liu Vinha reclamando Do seu ala esquerda No primeiro tempo Que não vinha acompanhando Ali o Rússi E tanto que ele deslocou Rafa Mineiro Da direita Para a esquerda Para ajudar E aquela coisa toda Mas olha o Curitiba Tentativa Você viu A furada Da defesa E também Do ataque Do Curitiba Que continua Com a posse De bola ali Aí Dudu Primeiros movimentos Desse segundo tempo O Alexandre O Zé Rafael Aliás Já tentando Fica com o Paulo Otávio E o Maicon Deixou o Curitiba Para a entrada Do Zé Rafael Coincidentemente Nos dois casos Entraram jogadores Com camisas De número 16 Estamos vivendo Os primeiros movimentos Desse segundo tempo De zero para o Araponga Zero para o Curitiba É o campeonato Paranaense 2014 Aqui no PFC Para você E aí a proteção Da defesa Do Curitiba Com a chegada Do William Menezes O goleiro Pelo meio Volta na intermediária Sobra do Curitiba Tenta escalar Com espaço Aqui pela esquerda Boa descida Do Denner Olhou Deu um tapa nela Para Dudu Protege bem a bola Chegou por ali Zé Otávio Está valendo E o desenho Da jogada é bom Ainda o Zé Ganhou espaço Tentou ajeitar Para o Dudu Protege bem a bola Ali no intermediário Curitiba Arthur Vem Juan Se apresenta Ganhou espaço Pela direita Tentou botar Para o Keirisson Ali no miolo Insistindo o Curitiba Na sobra de bola Trabalha a jogada Outra vez o Denner Se apresenta por aqui Dudu pede Para ele Arbitragem Paraliza o jogo Já estava Marcando A posição irregular No ataque Da equipe Do Curitiba Primeiros movimentos Tempo complementar De partida Zero Araponga Zero Para o Curitiba Escorregou ali O Edson Marden Na hora De botar a bola Curitiba Vem no domínio Do Dudu Pela canhota Afundou Boa bola Na frente Ali para o Denner Vem para a retomada No campo de defesa O Claudio É a vez do Arapongas Tentar organizar O seu jogo No ataque Ainda na intermediária Rafa Mineiro Jogo jogado Protege bem o Arapongas Insiste o Curitiba Subindo a defesa Com o Leomar Por ali É a vez do Arapongas Posiciona-se bem O Rafa Mineiro Recebe aqui na direita Chamou para o jogo Bota pelo meio Tentou com o Maicon Souza Vem de trás Arriscando por ali O Bruno Martins Mas a sobra do Curitiba E a defesa está aberta Vem para rasgar Vem na gana Por ali o Augusto Bota a ordem Ali na intermediária Aí você revendo o lance O escorregão Do Edson Marden Está serenando por aí Lucas Ou não Ainda não Eu falei Bom, a grama está molhada Difícil serenar hoje Lucas É Com essa temperatura Com esse calor Acho que é difícil Arremesso para o Curitiba Aí Pedindo passagem Paulo Otávio Coloca para o Denner Vem para a marcação O Cláudio em cima dele Bota a bola para a linha de lado Estamos nos aproximando Dos cinco minutos Deste primeiro tempo De zero para o Araponga Zero para o Curitiba Curitiba que tem escanteio Atento o goleiro Edson Marden por ali Na bola O camisa 10 Denner Aí você vê O Rafael Que entrou no segundo Tempo Denner Bota ali no Mil Não some a defesa Corta bem Insiste o Curitiba Na sobra de bola Vai sobrar lá Pelo setor esquerdo Rasga defensiva Do Araponga Tirando o Danilo De qualquer maneira E o arremesso É do Curitiba Sobrou livre pelo meio Mas a arbitragem Marcava falta Em cima do Rui Falta Ainda no campo De defesa Da equipe Do Arapongas Invertendo a jogada Aqui do outro lado O Arapongas Recepciona Cláudio Pela direita Na triangulação Recebe de volta E o desenho Da jogada É bom Mas aí Precipitou Nem bateu Pra gol Nem cruzou Frustrou um pouco A expectativa Do torcedor Por ali o Cláudio E o Tenkat Ele fica Inconsolável A frente do banco Que ele fica Andando de um lado Pro outro Que ele gasta Aquele gramado Reposição de bola Pro William Menezes Lá na frente O Curitiba Tenta parar Com O Kenjisson E a saída Do Edson Abre na esquerda Alexandre Dá uma passada Ali por dentro Trabalhando a jogada A equipe Com o Rui Curitiba Já retoma Parece se ordenando Mais no jogo A equipe do Curitiba Ouve a falta Tá marcando Arbitragem Já em cima Do Rafael O Zé Rafael Estamos aí Caminhando Para sete minutos Da Jajá Eu quero ouvir O Cláudio Viola Depois desse lance Porque o Curitiba Riscou de longe Longe a esquerda Por ali Do Edson E que sapatada Apoiam o ataque Ampliam a possibilidade Que o time Tem de chegar De chegar ao gol Claro que isso Implica num risco Por conta De que eles Abdicam da marcação E o Rafa Mineiro Tentou aí agora Se atrapalhou Patinou Fica reclamando Ali da marcação Da falta O Paulo Otávio Arbitragem Entende E você viu No replay Que foi empurrado O jogador Rafa Mineiro A falta Anotada Favorece O Arapongas O Curitiba Que se cuide Aí no seu campo De retaguarda Estamos com Oito minutos Jogados Neste segundo tempo De zero O Arapongas Zero para o Curitiba Dois jogadores Aí juntou a bola Camisa 11 Rui Mala direita Cláudio Vamos ver Quem vai Para a cobrança Dessa Apenas dois Na barreira Atento por ali O goleiro William Menezes Passou Cláudio Vai para a bola Rui Entra direto Passa pelo alto Vai embora Para a linha de fundo Premier FC O melhor time É o seu Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Proteção superior Movimentação de bola Pelo campo intermediário Marapongas Começando de novo Ali pelo meio Tentando achar O caminho A bola pelo comando Vinícius Tentou virar Do outro lado Para o Rui Houve a falta Em cima dele Está marcando Arbitragem Ele deu um tapinha Na bola Para tentar Sair Para um lado E a bola Para o outro Não houve tempo Para isso E mais uma vez A falta Contra o gol Do Curitiba Três jogadores Do Arapongas Foi pingar A esquerda O coordenador O coordenador falou assim Estou conferindo Aqui no replay Milimetricamente Quando ele caiu A bola já tinha passado Pois é É o milagre Da tecnologia Curitiba vai tentando A investida pela direita No vazio Vem rasgando A defesa Do Arapongas Tentando sair Para o jogo Insiste o Curitiba Na sobra Mas houve a falta Está marcando Arbitragem E o jogo Teimoso Insiste em ficar No 0 a 0 0 Arapongas 0 Curitiba Quase 12 minutos Deste segundo tempo Cartão amarelo Para o Arthur Camisa 5 Da equipe Do Curitiba Agora há pouco O técnico Zé Carlos Gritou para os seus jogadores Que eles não poderiam Afrouxar na marcação Segundo ele Coxa estava afrouxando A marcação Trabalha ali pelo meio Insiste o Arapongas Vai tentando Tomar gosto Pelo jogo Bola de longe Caiu Por Ari William Vai envolvendo O Curitiba O Arapongas Olha como desce De novo ele Mais uma tentativa Agora o Cláudio Bola venenosa Rasteira cruzada E nesse momento O Arapongas Dá um lampejo Daqueles pesado Para cima do Coxa Branca E esta preocupação Do Zé Carlos Com a marcação Faz sentido Porque o time Vende uma derrota Perdeu para o Maringá Na partida anterior E se empatar Não pode ser considerado Um resultado ruim Agora uma segunda derrota Aí sim complica Complica O Arapongas Vai como já disse Tomando gosto Pelo jogo O Rafa Mineiro Encostou O Cláudio Ali pela direita Dois da marcação E ele armou Cruzado Ali pelo biolo Vem cortando Tirando o perigo Juan Insiste o Arapongas Vem com o Bruno Martins Lá do outro lado Coritiba tenta armar O contra-golpe Vai muito afoito Por ali No mano Uma mano Pela direita Vem para a proteção Arapongas Volta na intermediária Augusto recepciona Pelo meio Devolve na esquerda Outra vez O Arapongas Olha de novo Pega e vai para cima E aí vira um perereco Como se dizia Antigamente O Coritiba Vai tentando sair O Arapongas Está veloz O Arapongas Está veloz Está veloz Outra vez A tentativa Não havia ninguém Do lado de cá O Coritiba Vem para a retomada De bola Vamos ver agora Escorregou por ali O Dudu É que o Bruno Martins Veio que veio Numa marcação firme Quando ele Deu aquele corte Para tentar brecar Inevitavelmente Veio o Arapongas Jogo mais quente Neste segundo tempo Bom jogo Entre Arapongas E Curitiba Aqui no Estádio Aqui no Estádio Dos Pássaros Arapongas Tem a posse De bola Mais uma vez Na sua defesa Vai para a cobrança Por ali Cláudio Sobe cortando Na intermediária O Bonfim E a vez do Curitiba Tentar ganhar o jogo Pelo meio Responde bem O Arapongas Do outro lado O Curitiba Devolve Com o Alisson Isso aos 14 minutos Passados Desse tempo final De partida De zero Arapongas Zero Curitiba Através do Arapongas E o Rafa Mineiro Está livre Do lado de cá Você vê aí Olha como ele pede bola Curitiba se recompõe Insiste o Arapongas Voltou Rafa pediu de novo Olha a bola para ele Aqui do outro lado Intercepta bem A defesa do Curitiba Caiu pela intermediária Com o Dudu Vem para a retomada Na intermediária O time da casa Edson vai Bota pelo meio Domina mal Por ali o Augusto E assim sendo A sobra do Curitiba Pediu o Denner Aqui pelo meio É para ele Pode virar tudo Na esquerda Para Pensa Prefere concentrar O jogo pela direita O Curitiba E aí com o Juan Se complicou Por ali Insistiu Arapongas Tenta sair Para o jogo Com o Augusto Pelo meio Houve a falta Importante citar Claudio Viola Que até agora No jogo Com 15 Quase 16 minutos Nesse segundo tempo Os dois cartões Amarelos do jogo Foram para jogadores Do Curitiba É O Arapongas Está mais à vontade Na partida O Arapongas Voltou para este segundo tempo Melhor organizado Ali no seu setor De meio campo E o Curitiba Até por conta Da proposta Do seu treinador Está se preocupando Mais com a marcação O Curitiba Está aceitando Esta superioridade Do Arapongas E o Arapongas Tenta escalar o jogo Pela direita A defesa do Curitiba Obrigado a botar Bola para escanteio Sobre isso que falou O Cláudio O Kenrisson Também comentou A mesma coisa Na saída do intervalo Conversando com os Companheiros de rádio Ele falou que o Coxa Estava muito preocupado Em marcar E olha só Arapongas Cláudio Põe no miolo Lá no segundo pau A sobra ainda É do Arapongas Pelo meio Rafa Mineiro Tentou suspender Olha que bolão Para o Cláudio Aqui na direita Pintou a bola na área Com perigo Toque por sobre O gol de William Decididamente Voltou disposto O Arapongas Olha o Cláudio Que bola esticada Para ele na direita O cruzamento A cabeçada Saiu meio de ombro Meio de cabeça ali Por sobre O gol do William Mas mais uma vez Tirando aquele Suspiro da torcida Aqui em Arapongas O que há de grave Nessa proposta Do Curitiba É que em Preocupando-se Essencialmente Em marcar Ele convida O Arapongas Para jogar No seu campo E aí Seqüentes Jogadas Perigosas Como esta O Curitiba Pelo menos Deveria ter Um projeto De contra-golpe Uma armação Alguma coisa Nesse sentido Para tentar Explorar o contra-ataque Quando roubar Quando tiver a posse Da bola O que não acontece O Curitiba Apenas marca Enquanto sai Para jogar Não tem Um plano Estamos aí Com 17 minutos Quase 17 e meio Desta etapa final De partida Aqui em Arapongas Zero Arapongas Zero Curitiba Trabalhando Na sua defensiva O Arapongas Ligando Pelo meio Recepcionando Por Ario Rui Botava Mais a frente Buscava o Vinícius Do bate e rebate Curitiba Leva a melhor Tenta sair Do contra-golpe Essa não esperava O Dudu Ele aplaude Por ali Porque Imaginaram Ele correndo No costado Do zagueiro E passou lotada A bola Arremesso Para o Arapongas Já cobrado Vambora Aquele bola Outra vez Aqui pelo setor direito Corria por ali O Rui Desvia de bola Para a linha de lado Tenta evoluir A Arapongas Movimenta rapidamente Com Rafa Mineiro Na tabela Outra vez Pela direita Pintou Cruzamento No miolo Vai tirando De qualquer maneira Bom fim Antecipa-se Na raça Na força Na vontade A defensiva E aí chegou Rasgando Leomar De qualquer maneira Nós vamos ter mais uma alteração Em Lucas No ataque do Curitiba Sai o capitão Queirrisson Com a 9 Para a entrada Do Rafael Lucas Com a 18 Um fato curioso Rafael Lucas É da base do Curitiba E já foi emprestado Ao Arapongas Na temporada passada Pergunta Pergunta ao Cláudio Viola Essa altura Quase praticamente 20 Vamos considerar 20 Do segundo tempo Já deu para o Kenkson Na partida Viola Eu acho que sim Eu acho que Para o time do Curitiba É essencial essa mudança Vamos ver Vamos ver a Arapongas Olha a bola Pintando da direita E o desvio Para escanteio O Vinícius Incendeia Chama a torcida Olha a bola Sobrou para ele Obrigando a trabalhar O goleiro William Menezes Sem dúvida nenhuma Incendeia O Arapongas O Curitiba Tem que tomar O seu cuidado É um jogo quente Mais quente Para o Arapongas Neste segundo tempo E tem um dado Interessante aqui Da equipe de coordenação Do PFC Kenkson ficou 19 minutos Sem colocar o pé na bola É realmente É uma figura Muito empática Claro que tem esse processo De ganhar ritmo Mas no caso Vamos ver esse lance aí Vamos lá Vamos acompanhar O Curitiba Riscando de longe A direita Aliás a esquerda Do Edson Mas é o que você Iria dizer Não tem como A essa altura Não dá para cobrar Mais do que isso Do que isso É um processo De readaptação E tudo mais Que leva um certo tempo No caso da partida De hoje José Carlos Tinha que tomar Alguma providência Por conta de que O que no começo Deste segundo tempo Chegou Era um domínio Territorial Do Arapongas Passou a ser uma pressão O time da casa Está exercendo uma pressão E o Curitiba Não está jogando Preocupa-se em marcar Chama o adversário Para jogar no seu campo Seqüentes jogadas Ofensivas são criadas Pelo Arapongas E o José Carlos Tem que redistribuir O seu time Tem que refazer O seu jeito de marcação E para isso Não pode Dar-se ao luxo De ficar com O que isso em campo Apenas fazendo figura E faz essa mudança Faz uma redistribuição Para tentar Conter este ímpeto Do Arapongas E esperar Pela bola Do contra-golpe Para tentar fazer o gol E ali pelo meio Toque de bola O Arapongas Tenta sair para o jogo Com Augusto Dá um toque de leve Nela Vai embora Com Alexandre Gonçalves Lá pelo setor de esquerda 0x0 O placar do jogo Trabalha pela canhota A equipe do Arapongas Curitiba se recompõe Tenta sair para o jogo Faz o bloqueio O Arapongas por ali Fica no campo De retaguarda Da equipe coxa branca Premier FC O melhor time É o seu Tempo vai passando 22 minutos 23 Etapa Final de partida Aqui na cidade De Arapongas Sobe fazendo corte A defesa do Arapongas Ali pelo meio Curitiba tenta parar a sobra Ficou todo mundo Meio sem jeito Ali com a bola Faltou uma certa intimidade Com ela Arbitragem Marcou a falta ali E é para o Curitiba O Denner vai lá Ajeitou Já cobrou É pela direita Para o Juan Mas o Breck Tenta colocar por dentro Recebe a marcação Juan Com aquele bola Mais a frente Volta na intermediária Tentava sair Para o jogo O Rui Reclama Que foi atingido Ali Arbitragem Deu Na verdade A posse de bola Para o Curitiba É a vez do Curitiba Insistir O Arapongas Corta com o Leomar Volta na intermediária Augusto brigando por ela Insiste o Coxa Branca Pelo meio Caiu com o Denner Pode ser por aí Na velocidade Insiste o Curitiba Aqui na esquerda Vem para parar Então agora O Paulo Otávio Ainda ele Paulo Otávio Armou cruzado Tentou na área Pegou meio Sem jeito Na bola por ali O Rafael Lucas Premier FC O melhor time é o seu Brama 0 Sem álcool E gostosa Como cerveja O escanteio Para o Curitiba Se posicionando O Denner Vai botar na área Botou a direita Com força Lá do outro lado Sobe a zaga Leomar cortando Na verdade Augusto Insiste o Curitiba Na sobra Volta para o Arapongas Tentar sair para o jogo Insistindo O Arapongas Vem para a proteção Curitiba Parece que consegue Equilibrar um pouco mais Nessa altura Né Olha aí Pelo meio Tinha um corredor Ali Mas a arbitragem Está marcando a falta Em cima Pareceu do Dudu Vamos ver aí Revendo o lance Mais próximo Daqui a pouco Mas a falta Para o Curitiba Pelo meio Chiou a galera A torcida Do Arapongas Toque curtinho Recuo de bola Do meio Para o William Menezes Movimenta a bola Curitiba Na direita Ficou um Vai em linha Seis jogadores Do Curitiba Ali pelo meio E no gás O Arapongas Vem para a recuperação Insiste o Coxa Denner Ajeita para quem vem Era o Rafael Retomou O Arapongas Vai embora E ganha o incentivo Da galera O Rafa Mineiro Por dentro Botou uma diagonal Ali pela meiuca Com Vinícius Prendeu demais A bola Vinícius Esse é o problema Da garotada E agora a bola Sobra lá na frente Vem para a proteção Leomar E é o Rafael Lucas Que está ali na frente Retomada Do Arapongas Outra vez O Rafa Mineiro Pela direita Porque o Rafa Mineiro É o seguinte Sobra vontade Falta jeito Para ele Olha o Rafa Se o cara está aqui Sai mais do lado Que ele não é feito De gelatina Não dá para passar Pelo meio dele Aí não tem Não dá E o tempo Vai passando Já passamos Da metade Do segundo tempo 0 a 0 Este gol Teimoso Ô Viola Mas a essa altura Amigo Esse gol Essa partida Merece Um golzinho Merece Merece E a esta altura E pela Pela movimentação Este gol Quem está merecendo É o Arapongas Neste segundo tempo O Arapongas Chegou mais vezes Teve Maiores possibilidades Diante de um Curitiba Que está desorganizado Agora com a saída Do Queerson A entrada A substituição O time volta Até um pouco Quase que recuperando Estabelecendo de novo O equilíbrio Mas com aquela Preocupação Específica Da marcação Isso Não é próprio De um time Que quer os três pontos Que joga pela vitória O Curitiba Tipicamente está jogando Para não perder na partida Isto é pouco Para um clube Com a tradição Do Coxa Branca Substituição Na equipe Do Arapongas Acho que ele ouviu O seu comentário Viu Carlos Saiu 7 Rafa Mineiro Para a entrada Do 17 Alan Júnior Pois é Alan Júnior Fôlego novo Portanto No Arapongas Só lembrando Só lembrando que já Tevemos no Arapongas Portanto Duas alterações Saiu Manin Para a entrada Do Alexandre Gonçalves Saiu Rafa Mineiro Agora para a entrada Do Alan Júnior O Curitiba Promoveu Júnior Pela primeira vez Na bola Tentou com vontade Deu um tapa Tentou pegar de volta Na frente Foi com um fôlego Uma vontade Impressionante Premier FC O melhor time É o seu Caixa A vida Pede mais Que um banco Lembrando que Esse jogo Fecha a rodada Desta quarta-feira Do campeonato Paranaense Segunda volta Que terá uma partida Isolada amanhã Entre Paraná E Maringá Complementando Todos os jogos Desta segunda rodada Chamada rodada Intermediária De meio de semana Do campeonato Paranaense Aqui zero Para o Arapongas Zero para o Curitiba O Arapongas Mais uma vez Tem falta No seu ataque Já cobrada Se apresenta Por ali o Cláudio Tocando o Alan Júnior Mais atrás O Bruno Martins Esse Maicon Souza Caiu do outro lado Caiu com o Rui Na esquerda Ele domina Recebe a marcação Tenta trabalhar Espirra a bola Volta Vem na intermediária Insiste o Arapongas Trabalha a jogada Prende a bola Vai gastando Seu tempo Por ali Todo no ataque Vai descendo Na velocidade Proteção Da defesa Do Curitiba Rasgando E botando Para a linha Lateral Evitando o escanteio Ainda o Arapongas Aí inventou Também O Curitiba Tenta Botar a ordem Na sua cozinha E sair para o jogo Um tapa na bola Adener Na frente Com sutileza Bateu Rafael Na bola Ali na velocidade E se manda Paulo Otávio Arriscou Para o gol Ele sentiu Que dava Pede desculpa Mas na hora No calor Não teve dúvida Foi lá Meio desequilibrado Bateu na rede Pelo lado de fora Olha só Praticamente 29 minutos Deste segundo tempo Vai Edson Espicha Lá na frente No miolo Sobe O Curitiba Cortando Arapongas Tenta parar A sobra Já saiu Arremesso É coxa branca Um pouquinho Além da linha Divisória Do gramado Para o Rafael Na esquerda Novamente Bola para a linha De lado Tenta evoluir O Curitiba Vai aos poucos Mais um arremesso Manual Movimentação Do Paulo Otávio Trabalhando por dentro Oitenta e cinco reais No Estádio dos Pássaros Total do público 3,250 Este é o público Desta noite Para até agora Arapongas 0-0 Para a equipe Do Curitiba Excesso de faltas Neste segundo tempo O gol Por isso O sexto placar Está ainda Fechado Mas o time Veio aqui na ponta É complicado Foi tirado Curitiba Está ali posicionado O jogo jogado Como o Labaria Pescado É verdade Na verdade A gente percebe A gente sente Está explícito Que o Curitiba Fez lá Os seus cálculos E olha Perdemos uma partida Consegue-se um empate Aqui Depois se recupera No restante da competição Até porque o Curitiba Terá o número maior De partidas No seu campo Com uma condição De mandante Para o jogo De hoje Para o jogo Desta noite O comportamento Dos jogadores Coxa Branca É exatamente Daquele time Que não quer perder Que considera O fato de sair daqui Com o placar igualdade Agora está difícil Porque o time do Arapongas Se comporta melhor Agora pouco Botou uma bola No travessão Cria um número maior De oportunidades Tem a bola o tempo todo E agora me parece A partir de uma bola parada Mais uma oportunidade Rapaz E olha só Pegaram o Lucas por ali Arbitragem Marcou a falta Essa daí A essa altura Pelas sapatadas Que já chegaram lá O William Menezes Deve estar preocupado Ali na meia lua Da grande área É um pouco a frente Ele vai lá Pé de barreira Guardando o seu canto esquerdo A barreira fica Para você ter uma ideia E você vai Observar No plano mais aberto Praticamente na risca Da grande área E na falta O Bonfim tomou O cartão amarelo E o Rui vai ali Para a cobrança Me parece ele O encarregado Para a cobrança Dessa falta Para o Marapongas A torcida Vai ali na expectativa Depois de todo Esse clima Bola chutada Por sobre o gol Pela linha de fundo Premier FC O melhor time É o seu Vivo Qualidade Com a maior cobertura Pega bem O Coritiba queimou Ou utilizou as três alterações Ainda não Ah não Perdão Perdão Vai fazer a tensão São só duas Verdade São duas de cada lado Coritiba e Arapongas Movimentação de bola Ali pelo meio Por Arapongas Um pouco mais atrás Munilo Trabalhando pela esquerda O Arapongas A tabelinha Recebendo de volta O Alexandre pelo meio Pode arriscar Para o gol Bate na rede Pelo lado de fora Teve gente que levantou aqui Teve gente que levantou Aqui na arquibancada Porque balança Você não sabe bem De que lado Que lado Que a bola está Principalmente no sentido oposto É realmente Boas tentativas Do Arapongas Nesse jogo E aí como disse o Lucas Agora a terceira Né Lucas É exatamente Agora a terceira Substituição do Coritiba Sai o camisa Oito de Jair Que é a volante Para a entrada Do 17 Anderson Costa Ele é meia cancha Anderson Costa No lugar de Jair O Lucas Eu pergunto a você Embaixo Que acompanha Todo esse dia a dia Do Coritiba Isso significa Isso significa E a entrada dele Premier FC, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Estamos aí caminhando para o final do segundo tempo. A torcedora parece feliz com o que está vendo. 0 a 0, mas o Arapongas todo empolgado no jogo. Curitiba a essa altura tenta esboçar uma reação para sair desse empate, como diz o Viola. Pior do que o empate, só se perdeu o jogo. Aí, duas seguidas, não é nada interessante. E aí a cobrança da falta para o Curitiba, lá pela direita vem bola ali pelo miolo. Sobe a defesa do Arapongas, corta parcialmente. Rasgando e tirando. Sobra do Curitiba, mais ou menos ali pelo meio, né? Que veio tentar parar a sobra o Alan Júnior. E aí a arbitragem entendeu que solaram o moço ali pelo meio, pegaram e a falta marcada. E vai ter a última substituição também da equipe do Arapongas. Sai o camisa 11. Rui é escoletiva para a entrada de um atacante. O camisa 18, Jorge Elias. Leo Evaristo vai com tudo que tem para si. Pois é. E aí sai aplaudido, Rui. Por tudo que fez, principalmente no primeiro tempo, não é, Viola? E foi ele que botou aquela bola no poste. Além do que, né? Além do que. Trabalhando, mexendo a bola ali o Alan Júnior. Tentou ajeitar pelo meio, faltou ali um cabelinho para ela passar. Movimenta rápido pelo meio, Curitiba. Curitiba, tentando nas costas da defesa. Vem para a proteção, sai firme o goleiro Edson na grande área para fazer a defesa. E é interessante, 42 minutos. Torcedor quer jogo. O Edson demora para a repúria. Vamos, vamos, vamos. Quer dizer, não tem essa não. Está jogando em casa, querem a vitória em cima do Curitiba. Movimento do Alan. Quarto time, coxa branca, todo ali na intermediária defensiva, o Curitiba. Só adianta um pouquinho a marcação, mas é coisa mínima. E aí o recuo para o Edson Mardin. Recomeça o Arapongas com o Leomar. Liga rápido pelo meio. Tem Cláudio na direita pedindo bola. Prefere aprofundar um pouco mais à frente. Cláudio fica com a sobra. Vai tentando evoluir ali pelo meio. Houve a falta, está marcando a arbitragem. Fica gesticulando por ali o Bonfim, que não cometeu a falta. Vai levantando-se o Vinícius. E mais uma vez a posse de bola. Está aí o replay para você ver. Estamos pertinho da marca de 43 minutos. Etapa final de partida. Mais uma falta para o Arapongas. Maicon Souza junto à bola ali para a cobrança. O Arapongas se manda, vai à frente. Curitiba praticamente faz um bloco na sua defesa ali. É da intermediária, são 33 metros até o gol do Iria Menezes. Autorizado Maicon Souza, vai para a bola. Prefere chuveirar ali na entrada da área. Sobra dele mesmo. Insistindo o Arapongas, na frente, no vazio. Um bolo de jogadores. Se atrapalha o Curitiba, vai rasgando de qualquer maneira. Sobrou pelo meio. Arbitragem está paralisando porque ficou caído lá. Ficaram caídos, na verdade, dois jogadores. O Alisson foi parte do Curitiba. Eu não sei se o Vinícius, por parte do Arapongas... Ah, sim, o Murilo, né? Murilo, Murilo aí. O Arapongas tem o domínio da partida. O jogo já vai se escoando. O Curitiba tentando manter esse empate. Mas o sistema ofensivo do Arapongas, o homem de finalização... Claudio... O Vinícius, que é a camisa 9... Pois não, pode falar. Só para corrigir, eu falei o Alisson. Eu queria dizer... Eu falei o Alisson, mas era o Bonfim que está caído. O Bonfim que continua caído no gramado por parte do Curitiba. Volto a falar sobre o ataque do Arapongas. É um ataque com carências. Não tem aquele homem de frente, o chamado finalizador, o matador. Então o time tem toda uma superioridade, mas para finalizar não tem aquele homem que possa chegar ao gol. Portanto, a torcida do Arapongas lamenta este empate até agora, exatamente em função desta carência. Vê o seu time dominar o Curitiba, vê o seu time ser superior ao visitante, mas não há na equipe um homem chamado faro de gol para fazer aquela finalização. Para traduzir esta superioridade no resultado positivo, que este resultado é muito ruim para o Arapongas. Está certo que empatou fora de casa, mas estava vencendo a partida e agora empata diante do seu torcedor. Claro que diante de um adversário tradicional como o Curitiba, mas o time B do Curitiba, convenhamos. Isso não é bom para o Arapongasão. Enquanto o jogo permanece paralisado, sendo atendido ali o jogador do Curitiba, isso já com o tempo regulamentar praticamente esgotado, aqui no Estádio dos Pássaros. Um detalhe, Carlos, se o Coxa consegue evitar esta derrota, o Curitiba acaba afastando o perigo de igualar uma marca muito negativa, que não acontecia desde 1981. Este foi o último ano que o Curitiba iniciou o Campeonato Paranaense com duas derrotas. A primeira frente ao Toledo, a segunda frente ao Matsubá. Está todo enfaixado o Bonfim aí. Vamos então agora para a sequência para os instantes finais do jogo aqui na cidade de Arapongas. Zero para o Arapongas, zero também para o Curitiba. Curitiba com a posse de bola na sua defesa. Já tentando botar à frente. Entre três jogadores, vai trabalhando a equipe Coxa Branca aqui do outro lado. Tenta escalar o Curitiba. Era o Anderson Costa depois. Aí o Denner. Agora já vai com o Zé Rafael pelo meio. Ajeitou para o Anderson Costa. Quatro minutos de acréscimo. E parece de bom tamanho, Cláudio Viola. Quatro minutos de acréscimo até porque é uma bela paralisação nesse segundo tempo. Não faz sentido. É coerente a determinação do árbitro nesses quatro minutos. E o Curitiba vai ter que aguentar para cima. Vai ser empate. O Arapongas vai partir para cima para tentar a vitória. Movimentação de bola. Então ali pela direita trabalha a equipe do Arapongas. Aí você vê Jorge Elias. Tenta fazer uma firula por ali. Cruzamento está meio truncado, cortando o Bonfim. Aí você pode dizer, eu não aguento o trocadilho, eu tenho que fazer. Esse é jogador coxa branca, cabeça verde, né? Mais ou menos isso. Cruzamento de bola ali. Arapongas brigando por ela. Rasgando o Curitiba de qualquer maneira. Ainda sobra do Arapongas. Nesses instantes finais de partida. Vem para a proteção. Na insistência defensiva do Arapongas. E a bola para a linha de lado. Aí está na categoria dele, né? Camisa número 18. Jorge Elias do Arapongas. 47, quase 48 minutos. Um minuto e pouquinho de jogo ainda aqui na cidade de Arapongas. O que há tempo para ser feito a essa altura? O Arapongas protegendo a bola no seu campo de retaguarda. Curitiba na sobra ali pelo meio. Arriscando de longe. Viajou. Foi embora pela linha de fundo. Aí você vê Maicon machucou no primeiro tempo aquela fisgada na coxa direita, né? Com ele também o Ícaro, jogador coxa branca. E também o Thiago Primão, que não está jogando hoje com uma lesão no músculo. 0 a 0 ao placar aqui na cidade de Arapongas. Passa a mão na cabeça. Esse o técnico Zé Carlos da equipe do Curitiba. Da garotada do Curitiba. Pois é, esse jeito regula, né? Finalzinho, não há tempo para muita coisa. Só só daqueles gols relâmpagos e tudo. Curitiba veio para o interior para disputar seis pontos. Está levando um na bagagem. Não é uma retrospectiva muito favorável, Cláudio Viola? Não é. E deu já para constatar que realmente falta experiência para este elenco, para seguir representando a equipe na competição principal. E aí está a final de partida no Estádio dos Pássaros. 0 a 0 Arapongas e Curitiba. Jogadores deixando o gramado. Lucas Rocha. Os jogadores da equipe do Arapongas estão saindo por aqui. Tchau. Tchau. flights. Tchau. Tchau.